O Brasil confirmou nessa quinta-feira o maior número de pessoas recuperadas do coronavírus em um dia. Nas últimas 24 horas, quase 11 mil pacientes se curaram da doença, número que representa mais de 40% do total de casos confirmados. As mortes ultrapassam 26 mil. E a Agência Nacional de Saúde Suplementar incluiu novos exames obrigatórios dos planos de saúde para diagnosticar a Covid-19. Vamos ao Rio de Janeiro. Cláudia Boiunga conta pra gente. Cláudia, bom dia. Bom dia, Renata. Os planos de saúde já são obrigados a incluir o exame RT-PCR, que analisa as secreções do nariz e da garganta e é considerado o padrão ouro do diagnóstico de Covid-19. Agora, a ANS incluiu mais seis exames que vão ajudar no diagnóstico e no acompanhamento dos casos mais graves do novo coronavírus. Esses exames vão ajudar os profissionais de saúde a escolherem os tratamentos mais adequados com mais rapidez. Um deles é o dímero D, que diagnostica casos de trombose, uma das complicações provocadas pelo novo coronavírus. Agora vamos ouvir o que o gerente da ANS tem a dizer sobre essa nova determinação. Esses exames visam auxiliar no tratamento do novo coronavírus, ampliando as possibilidades de diagnóstico, especialmente em pacientes graves com quadro suspeito ou confirmado da doença. Dessa forma, portanto, nós vamos ajudar os profissionais de saúde a tomar a conduta certa na hora certa, buscando uma resposta mais rápida e efetiva para salvar vidas.